Vem, baby, pra dançar com você Clima, louco, ideia, neurose Pro mundo de hoje, uma questão de sorte Uma vez na vida, o destino atropela De rolê na city, andando de magrela E sempre estou, elaborando a rima De vez em quando embaixo, na maior e em cima Nobre vagabundo, clássico romântico Considerado louco, causador do pânico Quero ficar só, pra falar com Deus Traz sabedoria, ó Deus, para os filhos teus Quem não é de nada, um dia surpreende Cala muita boca, mas ninguém aprende 24 horas, sempre na estrada Achando muito louco, mas querendo ir pra casa Vai, vai, era o que eu queria A criança gosta, o trem da alegria Esse é meu som, de toda a maioria Tudo por você, tiro fotografia Porque essa noite, só pertence a nós Pra outro lugar, vamos ficar a sós Vem curtir o som, vem baby, tudo que é bom Vem baby, pra dançar com você E por que não? O maloqueiro quer dançar E vem acompanhado com a nega do largui Tá embaçado, então pega meu passo Joga a mão pra cima, que o resto eu faço Tá demais, hein? Pra mim tanto faz Então entra na dança, que ninguém é criança Amada madrinha, sua boca encanta Me acompanha mais uma vez nessa dança E se tem namorado, te levo de carro Na Avenida Anhanguera Nós leva uma ideia Daquele jeitito, sabe o que te espera Menina tão bela, beijo de novela A noite me chama, maloqueiro quer fama Mas aí não engana, se envolve quer cama Basta na vista, todo galo tem pista Maloqueiro não é chique, bota fogo na pista Vem curtir o som, vem baby, tudo que é bom Vem baby, pra dançar com você